Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui no quarto de queda de elaja Lulu, tava assistindo a dona aranha aqui, né, o desenho dela Só que eu acho que ela tá querendo a mamãe agora, porque ela tava me chamando A Didi já fez um piteado no cabelo dela, só que ela desmanchou tudo, olha Você quer assistir ou não? Ok Olha isso, ela é viciada em desenhozinhos Olha o que Karen fez no quarto dela, separou um monte de foto, imprimiu aqui no computador mesmo E fez um mural de foto preto e branco aqui Now is the best time to start becoming the person we eventually want to be Hum, que legal Tem várias frases aqui de autoestima, de fé, de esperança, gostei, ficou legalzinho, é a cara dela, né? E um monte de foto aleatório da Lulu, até minha foto tem aqui, que isso, gente? Eu nem lembro disso, olha isso Que fiora, né, Lulu? Que fiora, né, mamãe? Sua tia tira cada foto assim, né, de repente? Cabelo doido Ok, vocês podem falar agora, gente, no Instagram Tá engraçadinho, não vou mentir, vem Ai, vem cá, mulher Eu vi alguém batendo na porta Eu ouvi a hora de alguém batendo na porta, acho que alguém chegou Bora ver quem é, Lulu? Ui, vamos vender essa escada com a mamãe? Da mão, olha Vamos ver quem chegou aqui em casa Querem sair pra comprar leite É lá de estar trabalhando Porque é lá de conseguir um emprego A Johnny está trabalhando Então só ficou Eu e que era em casa E que ela saiu pra fazer umas compras De bike E eu acho que foi ela que chegou Ué, não tem ninguém aqui? Será que alguém tocou a campanha e saiu correndo, gente? Olha Acho que foi ele Acho que ele quer brincar com você, Lulu O vizinho Bora abrir aqui Vem Vem, vou abrir aqui, viu? Oi, Lulú Acho que foi o vizinho, gente Acho que ele quer brincar com a Lulu Vai, Lulu, vai brincar, Lulu Vai, Lulu Olha a alegria da criança pra brincar com os vizinhos Tô no hospital agora As médicas colocaram nessa sala aqui Porque a Lulu não parava de gritar Eles deram até um pirulito, gente Calma, Lulu, calma, mamãe Ela só começou a calmar agora Desde a hora que ela bateu a cabeça A gente veio correndo pro hospital E ela não Ela começou a dar um ataque, gente Um grito Teve um enfermeiro Ela do lado Ele falou Leve ela pro hospital Agora E aí a vizinha pegou o carro E correu comigo pro hospital E agora tá se acalmando Não quero deixar ela dormir Porque eu lembro Que eu li na internet Que fazia mal deixar ela dormir Eu tô aqui sozinha, sabe? Relaxa, ok? Relaxa Vai ficar tudo bem Não foi nada demais Mas não dorme, ok? Não dorme, ok? Não dorme Ela tá se acalmando mais agora A enfermeira falou Que não tem nenhum problema Ela descansar um pouquinho Porque ela tava muito nervosa Chorou muito E eu quero que ela descanse agora Porque tadinha, né? Eu tô aqui nessa sala ainda Ninguém veio aqui ainda É uma merda, né? Porque eu vim pra emergência, né? E não tem ninguém ainda aqui Só eu e a Lulu E um frasquinho d'água Que eles me deram E essa balão de mão Que eu fiz pra distrair ela Olha, a Diana chegou Com o leite da Lulu Ela se acalmou agora Olha o tamanho do calo Que tá, gente Primeiro calo da Lulu Tá grande, né? Eu nunca tive um calo assim Eu nunca tive um calo também Mas minha irmã já quase morreu Por causa disso, sabia? Mas o médico acabou de chegar Ele analisou, falou que Os sinais da Luísa tá bem Que ela parece bem Que ela só tá nervosa Extremamente nervosa E isso é normal Eles deram um antibiótico aqui Foi o maior sufoco Pra me dar pra ela Mas eu consegui dar Ibuprofeno pra ela Ele falou que só vai Limpar E passar uns antibióticos E é só isso Que não parece que foi super sério Só parece que foi uma quedinha E é isso, né, Lulu? Meu tio, ela tava tão feliz Ela correu tão feliz Pra ver o cachorrinho Ou pra ver as crianças Olha, a enfermeira chegou Pra limpar o ferimento da Lulu Tenho certeza que ela vai dar um ataque Ela vai limpar a Lulu Bichinha já dormiu, gente Mas tá ficando o rosto Tá vendo? Calma, Lulu Tudo bem, Lulu? Ela tá limpando com água e sabão, gente Agora Ela falou que qualquer água e sabão É bom Nesse caso E aí tá passando uma pomadinha Vai melhorar depois Tu vai ver Fica bonzinho Ok Vai melhorar depois Ok, gente Estamos em casa agora Tá tudo bem Bem, o Carlos já tá feio Olha só como ficou o calinho Da bolinha Meu Deus Ficou bem feio Mas ela tá bem Ela tá brincando Tá sorrindo Ela só arranjou uma nova ferida, né? O Jânio tava falando Que é engraçado Que só foi a Luísa fazer dois anos Completar dois anos de idade Que ela se encheu de hematomas Ela tem um no joelho Um no braço E agora um na cabecinha Né, Pupu? O que aconteceu, mamãe? Ela ainda não viu, né? Ela ainda não viu Verdade Tem que subir E mostrar pra como ficou A cabecinha dela, tadinha Deixa eu mostrar do braço, ó Olha do braço, gente Isso aqui foi uma queimadura Que também foi um acidente Ela se queimou Aqui foi no dia do aniversário dela Ela caiu e machucou o joelhinho Saiu muito sangue E até chorar E esse calinho aqui foi hoje Que ela caiu Ela tá com medo de tocar Ela caiu bem feio E arranjou um galinho Na cabecinha Tadinha Vamos mostrar pra ela Bora subir e mostrar pra bolinha Como ficou Calma, mamãe Não se assuste, viu? Tá tudo bem Tá tudo bem Olha Olha Esse é o seu novo galinho na cabeça Tá vendo? Tá grande, né? Olha aí como ficou Eu acho que ela não tá nem aí Ela quer escovar o dente Então tá Deixa ela escovar o dente, né? Ai, que linda Escavando o dentinho Isso, Lulu É muito importante escovar os dentes, né? Você tem uma boca saudável Eu ainda não contei pra vocês Como aconteceu, né? A queda Então Vocês viram que eu e Luiz A gente saiu Pra poder Pra deixar a Luiz Brincar com as crianças, né? A Luiz saiu correndo Em direção das crianças E aí Eu não percebi Que Coco tava solto O Coco Ele fugiu Ele tirou a coleira E fugiu E aí o vizinho Foi lá e pegou Coco Nosso cachorro Prendeu na frente de casa E tocou a campainha Pra nos avisar Que Coco tava solto E que ele prendeu na frente de casa Aí na hora que Coco viu Lulu Lulu tava correndo Em direção das crianças Coco correu assim E aí a coleira do Coco Passou pela perna da Luiz E fez assim Derrubou ela Gente, ela caiu de cara no chão Foi muito, muito forte Muito forte mesmo E aí ela começou a chorar Chorar muito E eu fiquei meio desesperada Fiquei Meu Deus do céu O que aconteceu? Os vizinhos correram assim Pra cima da Luiz Aí eu peguei ela Levantei Aí o vizinho falou Você quer levar ela pro hospital? Aí eu olhei pra Lulu E não vi nenhum calo, né? Porque tava escondido Na franjinha Na hora que eu arribei a franjinha Um calo enorme lá Eu falei Não, olha isso E aí tinha um outro vizinho Que era enfermeiro Ele viu o calo, ele olhou pra mim E falou Leve ela pro hospital agora Aí o vizinho falou Vem, entra no carro que eu te levo Ele foi lá Me levou no hospital Me deixou lá Menina, mas foi uma gritaria Que a Luiz fez naquele hospital Gritou tanto Que eles me levaram Pra uma sala de emergência E aí o enfermeiro veio Limpou O médico olhou E falou Olha, parece que tá tudo bem E aí ela tá aqui agora, né? Tudo bem, né Lulu? Então, é isso que eu aprendi hoje Quando o seu filho baixa a cabeça Que é muito comum na idade deles A primeira coisa que você tem que fazer É olhar as reações do seu filho Será ele desmaiou? Ele teve convulsão? Teve sangue no nariz e nos ouvidos? Você tem que notar muito O que o seu filho ou sua filha faz Logo após a queda Porque isso é muito importante E é por isso que os médicos aconselham A deixar a criança acordada Porque esses primeiros sinais É muito importante para determinar Se a criança teve uma coisa ruim ou não No caso da Luísa Ela só chorou E chorou muito Muito, muito mesmo Então foi por isso que eu pensei Cara, eu vou levar no hospital Porque ela nunca chora tanto desse jeito E aí a gente descobriu Que não teve nada Só foi um machucado bem forte aqui E que graças a Deus Não foi nada sério Como tu tá se sentindo, mamãe? Como tu tá se sentindo? É, doeu Você ficou com medo? Toma esse brilho labial pra você Pra hidratar o lábio Ok? Mantenha seus lábios hidratados Isso! Isso, tá linda! Jonas tá ali Acho que a dona Luísa Toma banho na banheira Ela acabou de acordar toda doidinha, gente Eu acho que a bichinha tá com fome Fazer uma comidinha pra ela Olha só, gente Tentei fazer o mingau Com uma carinha feliz Só que o meu tava congelado Não colaborou muito E ficou estranho Mas eu acho que a Luísa vai gostar, né? Porque é mingau E ela gosta de mingau De manhãzinha cedo É muito bom Deixa eu ver esse galinho, mano Olha como tá de manhã, gente Acabamos de dar banho nela Vestir a roupinha A comida E ela tá bem de boa, sabe? Ela não... Eu acho que ela não tá sentindo muita dor Mas tá bem de boa Eu até tirei uma foto com a Polaroid Pra poder marcar o primeiro galinho Da vida da Lulu É calo ou é galo? Enfim, eu sempre chamei galo Primeiro calo da Lulu na cabeça E também tem aqui a queimadura dela no bracinho Ela tá apontando pra queimadura dela no bracinho Que ela teve esses dias Os dois anos da Lulu começou bem, né, mamãe? Uma finidinha na perna Um galo na cabeça Uma queimadura no braço Eita Eu coloquei um creme pra minha espinha Porque ela tá doendo demais Essa espinha tá de TPM Então Tô cheia de espinha no rosto Espero que melhore logo Mas então é isso, pessoal Esse vídeo já ficando por aqui Amanhã vai ter mais vídeos também Então não se esquece de checar o canal amanhã E é isso Vejo vocês amanhã e tchau, tchau Dá tchau, Lulu Dá tchau, mamãe Oh, meu Deus Que dó Dá tchau Beijo Oh, e o beijo Beijo Mua Mua Aaaaaaah!